Oi gente, hoje eu tô aqui na Open e eu vou seguir a dica de uma seguidora que comentou no meu último vídeo de comprinhas pedindo pra eu gravar um pouco aqui dentro da loja pra vocês terem uma ideia do que tem por aqui então vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhor, meta do dia Não compra croupede Amanda, não compra croupede Chega, você já tem muita Vocês acham que eu compro ou não? Fala, amores! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei na loja Open Que já é uma queridinha aqui Nossa, né? Eu sempre venho trazendo vídeos de comprinhas Que eu faço lá nessa loja E eu sei que vocês adoram Então eu já vou pedir pra você clicar muito no like aqui embaixo Não esquece de comentar o que você achou das peças que eu comprei Que não foram só roupas Comprei alguns acessórios também E não esquece de se inscrever no canal, gente Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal E convida seus amigos e a sua família pra se inscrever também, tá bom? Então agora, sem muita enrolação, gente Vamos pras comprinhas E a primeira peça, meus amores É algo bem extraordinário Porque eu não tenho essa peça no meu armário Não tenho nada, nada, nada do tipo Assim, eu tenho saia Mas não nesse estilo, né? E aí eu comprei essa aqui Jeans Ela vestiu super bem, gente Como vocês podem ver, na frente é meio rasgada, né? E atrás também tem uns bolsos Eu adorei o tom dela de jeans Muito lindo mesmo essa lavagem Super curti E eu paguei só 35 reais, gente Tá com cheirinho de novo ainda, mas eu já até usei E agora vamos para um acessório, meus amores Que eu também estava precisando Cheguei E aí... Ai, que susto! Mata do coração, Felipe Cheguei, amor Sacanagem, cara Tá vendo o que ele faz, gente? Ali, ó Eu tô gravando um oi pras pessoas Cheguei de trabalho Só isso que eu tinha falado Meu Deus Continuando aqui, meus amores Eu comprei esse cinto aqui Que eu achei ele muito lindo Muito bapho E nele eu não lembro agora quanto que eu paguei Mas eu vou colocar o preço aqui na tela pra vocês, tá bom? Aí eu tive que dar um furinho aqui a mais Porque, gente Não existe cinto pro meu tamanho Eu nunca acho, sabe? Aí eu sempre tenho que fazer um furinho a mais Mas não tem problema nenhum Furei aqui, ó Pra ficar de acordo E é isso, gente Comprei essa calça, gente Muito coringa, né? É uma calça preta Ela veste super bem Fica ótima no corpo E a barra dela é um pouco mais larga Não sei se vai dar pra perceber Aqui, ó É um pouco mais larguinha em cima Fica bem justinha E eu paguei Vinte e quatro reais Valeu muito a pena, gente Porque eu tenho certeza Que eu vou usar muito essa calça Esse vestidinho aqui, gente Tava super baratinho lá Eu lembro que Tava um preço, né? Deixa eu até conferir aqui Ele tava vinte reais, né? Na etiqueta Mas lá eu paguei ainda menos Tava mais barato Na hora de passar ele já tinha baixado Porque nessa loja tem muito disso, gente Às vezes na etiqueta tá um preço Quando você passa tá mais barato ainda Melhor, né, gente? Melhor do que tá mais caro Mas enfim Aí eu comprei ele Acho também muito coringa Pra sair Usar com tênizinho, sabe? Ele é um pouco compridinho É... Bem justinho no corpo E a manguinha dele fica assim, ó Caidinha Como vocês viram aí no início do vídeo, né, gente? Eu tava me contorcendo Me controlando Pra não comprar nenhuma cropped Mas não tem jeito, né, gente? Vocês me conhecem E na votação que eu fiz lá no Instagram Vocês sabiam que eu ia comprar Então se você ainda não me segue no Instagram, gente Segue lá É o Manda Brunce Forte Eu adoro interagir com vocês por lá Faço várias pesquisas É até bom que vocês me ajudam muito Nos temas que eu vou trazer aqui pro canal Então, por favor Me segue lá no Instagram Pra gente ficar bem coladinho E aí, meus amores Eu não resisti E acabei comprando essa cropped Ela é bem curtinha, sabe? É como se fosse um top, na verdade E nela eu paguei 13 reais E agora, meus amores Uma peça que eu já tava muito afim de comprar Porque dá pra compor vários looks usando isso Era esse short aqui Preto, gente Lá A única coisa ruim de lá É que os shorts não tem uma modelagem tão boa Então depende muito da marca e tal Porque, tipo, eu não curto short muito curto, sabe? Nossa, eu não curto short muito curto Maravilhoso, né? Amando mais tudo bem E aí lá, eles eram bem curtinhos Então, tipo, eu sou magrela Aí eu tinha que comprar um modelo, né? Pro meu tamanho Só que aí o modelo pro meu tamanho Era mais curto ainda Eu sou magrela, mas eu tenho as pernas compridas, sabe? Então ficava bem esquisito E aí eu consegui achar um lá De uma marca que ficasse melhor em mim Que vestisse melhor E eu comprei esse aqui, ó Mais um acessório, meus amores Esse... Como é que é o nome disso, gente? Como é que é o nome? Não sei Ah, tá Esse suspensório Eu lembrei Comprei esse suspensório Eu acho que ele foi 10 reais, gente E eu já super imaginei o look com esse suspensório Esse short aqui, preto E essa cropped, gente O que vocês acham? Vai rolar? Rola ou não rola? Me diz aqui embaixo nos comentários Eu acho que rola, gente E pra fechar, meus amores Tchuuu Eu amei essa blusinha aqui, gente Olha Ela é caidinha aqui no ombro A manga dela é um arraso, meu amor Olha isso Sério Eu super amei, gente E essas foram as comprinhas, meus amores Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo Me deixa aqui embaixo nos comentários O que você achou Qual foi a peça que você mais curtiu Que eu mostrei aqui pra vocês Clica muito no like, gente E me acompanha lá no Instagram Amanda Branciforte Eu sempre tiro fotinhas muito legais Com essas roupinhas aqui Que eu sempre mostro pra vocês nos vídeos E aí é bom que a gente fica mais pertinho, né? Um do outro Então corre lá pra me seguir, gente E é isso aí, meus amores Um beijo gigante E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau